Casca, casca, casca Casca, casca, casca Casca, 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 casca Eu não posso ficar nem mais um grito com você Sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em Jasana Só perdi este trem Sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Eu não posso ficar nem mais um grito com você Sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em Jasana Eu perdi este trem Com minha casa pra olhar Eu não posso ficar Basta as cascas, casca Casca, 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 casca Com você Sinto muito amor, mas não pode ser Eu moro em Jasana Eu perdi este trem E sai agora às onze horas E sai agora às onze horas Eu não posso ficar Eu erro em Jasana Casca, casca Casca, casca Casca infuse, casca infuse, casca infuse, casca infuse '! Cigalos! 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 Obrigado por assistir.